E aí pessoal, eu tô de volta, eu sou o Cráudio, eu sou o Cráudio, é, Cráudio, e eu voltei porque é o Gory, é, o Gory que tá aqui embaixo, levante só um pouquinho pra ele saber que você tá aí. Só um pouco, só um pouco, só um pouco, vai levante pouco Gory, aí, ó o Gory aqui ó, é, ele lavou a mão e ele também tá de quarentena, eu não sei o que é quarentena, mas você deve saber, certo. E hoje, eu trouxe uma amiga minha, pra falar sobre a quarentena dela, ela também tá de quarentena, tá todo mundo de quarentena, né Gory? Verdade. Então, chega aí, é a, vocês conhecem ela já, é a Coruja da Piada do Canal do Gory, entra aí fia. Aí ó, essa daqui é minha amiga Coruja da Piada, é, não pode se tocar, né, não pode relar, mas, e aí, tudo bem? E aí, eu vou repetir, hein, e aí, tudo bem? E aí, eu acho que tá acontecendo alguma coisa, ó Fiat, você é uma Coruja. É, não, não, eu sou um louro, 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 louro. É, louro, eu nunca vi um louro com essa cara, você não é um louro, você é uma Coruja. Eu sou um louro, louro, louro que é biscoito, coloco em gel. É, a quarentena não tá fazendo bem pra ninguém, agora, eu não sei se ela é um louro mesmo e eu tô vendo coisa, ou se ela tá ficando louca. E aí, o que você tem a dizer, fia? Que dia é hoje? Louro, que dia é hoje? É, peraí que eu vou perguntar pro meu amigo, que dia é hoje, Gory? Hoje é dia 25 de março. Você ouviu? Crrrr! Eu tô perdida! Ué, por que que você tá perdida? Você também tá na quarentena, é? Crrrr! Louro! Olha aí, gente, é, não vai dar certo essa conversa, que o bom é que o Gory já passou o arquingel pra conversar com nós, ele passou o arquingel pra conversar com você. Crrrr! Louro, que é biscoito! Com o arquingel! Crrrr! Crrrr! Foc! Crrrr! Aí eu vou levar ela no médico, e quem sabe o dia nós volte, mas eu acho que essa tarde de quarentena já tá fazendo o maior pras pessoas, mas é necessário. Lava as mãos com sabão, com água, com ar, com engel, lava a mão com guspe, lava a mão que você quiser, mas fica limpo, hein? Vambor, filho, vambor, 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 que tá coisado, é pra lá, ó. É, vambor, vambor, que tá... Tchau, gente, tchau, tchau, tchau!